Boi, 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 boi da cara preta Pega o seu menino com os dedos da areta Boi, boi, boi da cara preta Pega o seu menino com o dedo da areta Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que se magou Boi, 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 boi do Piauí Moana? Comen Boi, boi, boi 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 Oh, você é tão engraçado. Sim, senhor! Peek-a-boo! Oh, você é tão engraçado. Oi, oi da cara preta. Pegue esse menino que te andou de trás. Oi, bom, oi da cara preta. Pegue esse menino que te andou de trás. Não!